A Seleção Musical da Bahia, com vocês, olha os bambas aí, gente! Frank Bahia Gravações Valeu, papo! Se gosta, Sandinete! Vamos ir! Chora, mãozinha pra cima! Bate na palma da mão! Me joga, mãozinha pra cima! Eu sou dos bambas! Somos os bambas! Eu sou dos bambas! Olha o corradão de Salvador! Somos, amor! Rasga! Frank Bahia Gravações Mas a viola me chamou, papadinha! Rasga! Simbora! 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 Tô indo! Tô indo! Tô indo! Flak Bahia Gravações Tô indo! Mas a viola me chamou, papadinha! Tô indo! 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 Chegou a hora, se toca, vamos embora O som dessa viola, venha comigo sentar Aqui nos bambas todo mundo se arrepia Caja nessa folia, vem comigo repentar Chegou a hora, se toca, vamos embora O som dessa viola, venha comigo sentar Aqui nos bambas todo mundo se arrepia Alô, estação de vez E a viola me chamou papadinha Tô indo, tô indo, eu tô indo Tô indo, tô indo, eu tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo Ó o novo sucesso dos bambas aí, ó O meu sonho tem aquele pp Bandeiro, pães, tamborim, marração A sua imbeira vai comendo o cê E o povo vai cantando este reciclão Tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Chegou a hora, se toca, vamos embora O som dessa viola, venha comigo sentar Aqui nos bambas todo mundo se arrepia Caja nessa folia, vem comigo requebrar Chegou a hora, se toca, vamos embora O som dessa viola, venha comigo sentar Aqui nos bambas todo mundo se arrepia Caja nessa folia, vem comigo requebrar A viola me chamou pra badia Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo E a viola me chamou pra badia Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Tô indo Tô indo, tô indo Votou E a viola me chamou pra basear Tô indo, tô indo Tô indo, tô indo E a viola me chamou pra basear Tô indo, tô indo Corrindo, 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 corrindo Corrindo, corrindo Praço dentro do chão Se tem na boca acelerei Se tem na boca acelerei Se tem na boca acelerei Olha a partida! Tô tecolando, tô tecolando Tô tecolando, tô tecolando Mais uma vez, vai! Se tem na boca acelerei Se tem na boca acelerei Se tem na boca acelerei Olha a partida! Grande praia, gravações! Tô tecolando, tô tecolando Tô tecolando, tô tecolando Tô tecolando, tô tecolando Tô tecolando, tô tecolando Se tem na boca acelerei Olha a partida! Se tem na boca acelerei Se tem na boca acelerei Se tem na boca acelerei Olha a partida Tô tecolando, tô tecolando Tô tecolando, tô tecolando Mais uma vez, vamos fazer assim Você tem na bota acelerê Você tem na bota acelerê Você tem na... Ó, um gritinho! Você tem... Ah, vem! Tô tecolando, tô tecolando Tô tecolando Tô tecolando, tô tecolando Tô tecolando, tô tecolando Tô tecolando, tô tecolando Uh, uma pacharia Uh, uma pacharia Uh, uma pacharia Agora você é no céu pra trás Pra trás, assim É, Aper 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 Uhro, a passarinha Uhro, a passarinha Ovo a passaria Ovo a passaria, passaria, passaria Ovo a passaria Ovo a passaria Vou botar as duas coisas assim, ó Viva, 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 viva Viva, 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 viva Rebola pra mim! Rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola Ragamope! Rebola pra mim! É que a madeira tem direito a mordão E a galera sai do chão! Joga a mãozinha pra cima! Leva a barra da madeira! Joga a mãozinha pra cima! O mundo e meu botão É a galera até de Deus Arrascar! Kiwi, 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 kiwi Vem Voi Vikas, kiwi, kiwi, kiwi Vem Kiwi, 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 vem Caia na cantaya Caia na cantaya Caia na cantaya Caia na cantaya Agora deixa comigo assim, vai Se tá gostoso, deixa Se tá gostoso, deixa Se tá gostoso, deixa Ganha na candaia Se tá gostoso, mexa 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 E a viola me chamou pra paguear Tô indo, tô indo E a viola me chamou pra valiar Chora minha viola Boa noite, gente! Prazer maravilhoso, a casa tá lotada Essa cartão como eu gosto, tá maravilhoso o clima Como todo mundo já sabe, ensaio dos mambas todos os domingos Aqui na estação de 10 com convidados Agora é o seguinte, essa música vocês ajudaram a fazer E vocês tornaram essa música sucesso Olha o sucesso dos mambas, meu irmão! Rasga! Frank, 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 Frank Que Bahia gravações O estourado de Tabuna Rasga! Agora é a estação assim, ó Eu quero ver estação de 10 cantando comigo, fazendo o coro mais bonito da minha vida É você que eu vou ver Ver você quebrar Meia, eu te quero toda Te quero só pra mim Não me des produz leite, não me dá de mal, assim Ver você quebra Diga! Me quebre, me quebre Me quebre, me quebre Me quebre, me quebre Me quebre, me quebre Agora eu estou doido com o seu vaso e roda Aqui já virou moda, o povo todo quer escutar E vem na roda com o que faz, bate o dedo na viola A sua igreja tá gostosa, e com o seu sangue E você já quebrou, você já sambou Me deixei pra mim que agora me roubou Me mexa, me mexa, me mexa Me mexa, me mexa Me mexa, me mexa, me mexa Agora somos em cima, estação de 10 Agora eu estou doido com o seu vaso e roda Aqui já virou moda, o povo todo quer escutar E vem na roda com o que faz, bate o dedo na viola Viola, a sua igreja tá gostosa, e com o seu sangue E você já quebrou, você já sambou Me deixei pra mim Me mexa, me mexa, me mexa Me mexa Me mexa, me mexa S e e e e e Esse é o sonhão dos papas Faleu! 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Se balançar, dar um brilho, não é nada mal Vem o calor desse verão, eu quero ver esta ação Vou tirar a mão do bolso, joga lá pra cima Vou tirar a mão do bolso, joga lá pra cima Vou lá pensar aqui, né? Vou tirar a mão do bolso, joga lá pra cima Vou tirar a mão do bolso, joga lá pra cima Vou tirar a mão do bolso, joga lá pra cima Vou tirar a mão do bolso, joga lá pra cima E tire a mão do bolso, joga lá pra cima Eu tô na cola, eu tô na cola, na cola dessa menina E tire a mão do bolso, joga lá pra cima E tire a mão do bolso, joga lá pra cima Eu vou atrás dos bambas que é pura adrenalina Se joga, pra começar De banda, de banda, de banda, jogando, jogando os braços do ar Na palma, na palma, oh na palma, delícia, delícia te ver balançar De banda, de banda, de banda, jogando os braços do ar Na palma, na palma, na palma, na palma, delícia, delícia te ver balançar Saiu Saiu Deixa eu entrar, vai Saiu Saiu Por queudi sensual Que tu Como pega, fica, pega na capacidade Se manda e vá sem sair da marcação Faz bom Ai Por queudi sensual Pega, fica, pega na capacidade Se manda e vá sem sair da marcação Vai começar, vai começar Quebra tudo! Vamos lá! Deixa a lomba, lomba Deixa a lomba, lomba Deixa a lomba, lomba Deixa a lomba, lomba Eu quero ver Você dançar Deixa a lomba, lomba Deixa a lomba, 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 lomba Tá demais E você mexer Mexe o bumbum Põe o bumbum Mexa a lomba, lomba Tá tão legal Deixa a lomba, lomba Deixa a lomba, lomba Vem pra você Deixa a lomba, lomba Deixa a lomba, lomba Tá tão legal Deixa a lomba, lomba A porrada é segura, meu irmão Estação é de 10 Quem gostou do gritão? Maravilha Todo domingo não pode esquecer Ensaios dos Bambas Na estação é de 10 Agora como todo mundo já sabe Todos os domingos a gente faz uma homenagem Pra uma banda que fez bastante sucesso E faz sucesso no Brasil inteiro Essa é a homenagem dos Bambas Frank Bahia Gravações É o dia do Brasil Vem com a minha neguinha, você tá tão bonitinha Você tá engraçadinha, vem comigo chamecar Você tá gostou de sambaturas da era samba Você gosta de samba e tá na roda pra mim Quero ouvir! Vem com a minha neguinha, você não se cansa de samba Amanhã eu vou ter que acordar cedo E não sei se vou me lembrar Eu quero ouvir! Vem com a minha neguinha, você não se cansa de samba Você tá tão bonitinha, você não se cansa de samba Amanhã eu vou ter que acordar cedo Vem com a minha neguinha, você não se cansa de samba Vem com a minha neguinha, você não se cansa de samba Vem com a minha neguinha, você não se cansa de samba Eu tava subindo a ladeira, quando ela apareceu Veio a morena fazer o teu chamego inteiro Tava sentindo a ladeira, quando ela apareceu Veio a morena fazer o teu chamego inteiro Vem com a minha neguinha, você não se cansa de samba Vem com a minha neguinha, você não se cansa de samba Acende a luz aí Acende a luz aí Tá de short Ai, 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 ai Beleza Os pampas, ou será que os pampas? Se liga, gente! O que ela fazia? O que ela fazia? O que ela fazia? Era a mucaca de si Era a mucaca de si Ela fazia uma pimenta Ela gritava Ela gritava Ela gritava Eu disse ai Ela na rua tem um beco Tem um beco do sininho E quando escurece A galera diz assim Ela disse quando escurece A galera diz assim Ela disse ai ai Estar de luz, estar de luz, estar de luz Estar de luz, estar de luz Estar de luz, estar de luz Ei tchan Ei tchan Chora, chora, chora! Ei tchan Alô tchan Ei tchan Alô tchan Ei tchan Alô tchan Só sem me vou ligar Cadê Salvador? Chora! Chora! Eita, alô, tchau Eita, alô, tchau Eita, alô, tchau Alô, tchau Pega, 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 pega! Pega, 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 pega! Pega, pega, pega! Se pega de uma vez Já peguei Já peguei E já pegou no cabalinho Já peguei Já peguei Já peguei Já peguei Já peguei Agora pare Durante o mundo E agora desce Pega no compasso Feliz Agora pare Pega no gumbu Agora desce E pega no compasso E pega no gumbu E pega no compasso E pega no tucu E pega no compasso Pegue no bumbu 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 Agora eu quero ver se tá saindo de dez com ele assim ó Já pegou no cabelinho Já contou no seu quichinho Já pegou na barriguinha Já pegou na cinturinha Já pegou na cinturinha Olha só Agora pare Pegue no bumbu E agora peça E pegue no bumbu É isso ai Agora pare Pegue no bumbu Agora peça Pegue no bumbu Pegue no bumbu Pegue no bumbu Pegue no bumbu Pega no bumbum, pega no bumbum Olha só! Agora na praia Vai cantar! Quebrou, quebrou, quebrou Eu fui à praia correninha pra aprender a nadar Eu fiquei atormentado vendo ela atirar A canca e corriseta, um preto de cabelo Tá bruto de verde pra adorar os pelos E a galera lá na praia no estande Parou! Prank, 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 prank Banque Bahia Gravações O Estourado de Itabuna Maravilhoso, foi como ela pegou Tem boa coxinha e também um cocô Ela a gente delirando, gente se afogando Só pra ver aninha, chorou pro sol Rasga! Eu fui à praia correninha pra aprender a nadar Eu fiquei atormentado vendo ela atirar A canca e corriseta, um preto de cabelo Tá tudo diferente pra adorar os pelos E a galera da praia no estande parou! Só pra ver aninha Passar bronzeador Só pra ver aninha Passar bronzeador No ovinho Pra ficar queimadinha Me mandou ficar Na barba E na sanguíria Me mandou a marca da tanque Na coxinha Pra ficar bem queimadinha Tchê! Tchê! Esse é o Nape de Santo Amaro! Tchê! 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 Cheguei, cheguei Quero ver todo mundo quebrando Cheguei, cheguei Quero ver essa galera se andando Cheguei, cheguei Quero ver todo mundo quebrando Cheguei, cheguei Quero ver todo mundo quebrando E uma mão na cabeça Beixa, beixa, beixa A mão da sucurinha Beixa, mãe E uma mão na cabeça Beixa, beixa, beixa A sucurinha lá Beixa, mãe A churinqueira tá gostosa Tá demais Todo mundo tá sombando Tá pedindo mais Quando as bombas tocaram Aquela dança É uma delícia Deixa todo mundo pando Cheguei, cheguei Quero ver essa gostosa Tá demais Todo mundo tá sombando Tá pedindo mais Quando as bombas tocaram Aquela dança É uma delícia Deixa o tempo na cabeça Joga a mão na cabeça Beixa, beixa, beixa A mão na sucurinha Oh, beixa, mãe Joga a mão na cabeça Beixa, beixa, beixa E uma mão na sucurinha Oh, beixa, mãe Onzinha Joga a cabeça Beixa, beixa, beixa A mão na sucurinha Oh, beixa, mãe Joga a mão na cabeça Beixa, beixa, beixa Arrepita, beixa, beixa, beixa Agora vem comigo, irmão Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar Essa é a galera do avião Sim, agora nessa nova onda Somos piratas, o rei da marcação Vou navegar Sem mudanças dentro do meu cartão Tá me tampando, tá me chamando essa galera Essa é a gente pura, que é pura a intenção Olha a onda Onda, onda, 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 olha a onda Vou te banhar, vou te banhar Vai sacudir, vai abalar Eu quero ouvir Olhou o ferrocinho Olhou a barriguinha Olhou Vai baixinho, vai baixinho Eu quero escutar o clima assim Olhou o ferrocinho Olhou a barriguinha Olhou o seu pezinho Tá gostoso, tá gostoso Mais uma vez, vai Olhou o teu rocinho Olhou a barriguinha Olhou o seu pezinho Olhou a mãozinha pra cima Da lança pra lá Da lança pra cá E o saco de um trem Meu, trem Você para Da lança pra lá Da lança pra cá E o saco de um trem Meu, trem Você para O capitão mandou O barulho, sim senhor O caro não mandou O barulho, sim senhor O caro não mandou O barulho, sim senhor Frank, 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 Bahia Gravações O estourado de Itabuna Minha estação é de 10 Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Vira todo mundo pra direita Vira todo mundo pra lá Assim vamos fazer o clima Tá faltando um negócio Vem Vamos andar na prancha Andou na prancha Pintado o tubarão vai te pegar Andou na prancha Pintado o tubarão vai te pegar Andou na prancha Pintado o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado que o Ticou vai te pegar Me chamando desse jeito, eu gostei, viu? Cuidado que o Ticou vai te pegar Então se bora E onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Se joga é de dente Tô na prancha, cuidado que o Ticou vai te pegar Tô na prancha, cuidado que o Ticou vai te pegar Tô na prancha, cuidado que o Ticou vai te pegar Eu vou pegar de jeito Esse é o maior sucesso dos Bambas, mostrar como tudo começou. Sucesso no Brasil inteiro. Olha o tiribote dos Bambas! Olha a ginástica! Frank Bahia, gravações. Olha a ginástica! Olha o tiribote dos Bambas! Fica a mina bonita, que faz o medo e faz delirar. Vem com o passo da cansa, que este corpo não consegue parar. E jogar o corpino para frente, seria muito pra trás também. Essa é a dança do tiribote, me deixa comigo. Se bora de ver! Ó, tiribó, 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 tiribó. Ó, tiritiri, ó, tiritiri, ó, tiritiri, ó, tiritiri, ó, tiritiri. Ó, tiribó, tiribó, tiriribó, 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 tiriribó. Ó, tiribó, tiribó, tiriribó, tiriribó. E renascendo pra frente e pra trás E o tiripó, que é que os dois são os nós Bote, 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 bote Oh, tiriti, oh, tiriti, oh, tiriti, oh, tiriti Bote, 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 bote Não tiro, não, não tiro, não Vamos levantar a poeira, estações de Deus Sai do gel, sai do gel Machuca, a galera cantando comigo assim, ó Fica a menina bonita, me faz o chão negro, me faz delirar O compasso vai pensar, me mexer comigo e não consegue parar E jogar o corpinho pra frente, eu disse jogar o corpinho pra frente E jogar o corpinho pra frente, eu disse iria vir pra trás também Essa é a dança do tiripó, tá gostoso, mede, vem Tchau, 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 tchau O que é 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 Fala comigo assim, vem, amém? 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 É assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim É assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim A galera sabe o esquema, joga de latíssimo! Legenda por Sônia Ruberti 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 Vai descer no teste Tua mão na cabeça vai nascer no teste A outra na cintura vai nascer no teste Se teu corpo me compre, me compre Quer quebrar, meu teste Tua mão na cabeça vai nascer no teste A outra na cintura vai nascer no teste Se teu corpo todo eu quero ver você dançar E se meu vaso vai regrinar Esse é o borradão de sol! Xô, mãozinho! E joga, e joga, e joga-mum pra cima Cadê essa pominha? E joga, e joga, e joga-mum pra cima Cadê a de vez? E joga, e joga, e joga-mum pra cima Cadê essa pominha? E joga, joga, joga-joga-joga-joga Cadê essa galera? Valeu! Frank Bahia Gravações Esqueça a tristeza e o sofrimento Nem morena me acompanhar Pois parado eu não posso ficar Dessa hora eu não saio mais não Pra tristeza tem uma solução Agora mexe, 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 mexe Mexe, mexe Agora mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Ele tá quieta, ele já não quer o ar Que eu quero sem ele Ele tá quieta, ele Ele tá quieta, ele Ele tá quieta, ele Mas isso é coisa nova e é cidade de Brindeira Não fique parado, deixe-o Ele torne, 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 torne Desculpa, suíro, documento assim Toma de tocar e caia pra dentro Esqueça a tristeza e o sofrimento Nem morena me acompanhar Pois parado eu não posso ficar Dessa hora eu saio mais não Estação é de vestibular Agora mexe, 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 mexe Mexe, mexe mais Eita, quebradeira Eita, quebradeira Eita, quebradeira Hoje eu não quero agonia Eu quero seguir Eita, quebradeira Eita, quebradeira Eita, quebradeira Eita, quebradeira Mas isso é coisa nova e é cidade de Brindeira Vem morena me acompanhar Pois parado eu não posso ficar Dessa hora não saio mais não Pra tristeza tem uma solução Eita, quebradeira Eita, quebradeira Eita, quebradeira Eita, quebradeira Eu não quero agonia Eu quero surinheira Eu quero surinheira Eita, quebradeira Eita, quebradeira Eita, quebradeira Eita, quebradeira Eita, quebradeira Agora mexe, 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 mexe O mexe, o mexe mais Agora mexe, 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 mexe O mexe mais Agora mexe, 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 mexe O mexe mais Agora mexe, 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 mexe Raja! Tumzinha pra cima, na palma da mão Tumzinha pra cima, na palma da mão Fecha a swing, queira a música Vamos! Frank Bahia, gravações E você quer que eu faça o quê? Que eu faça o quê? Só pra ter você Eu vou na lua, eu atravesso o mar Eu pego uma estrela só pra te conquistar Não, vou te dar carinho Mas fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha, meu filho Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Olha, eu puxo o seu cabelo Faço o que você gosta Vou tapar na bundinha Vou te, vou te costas Faço o seu cabelo Faço o que você gosta Vou tapar na bundinha Vou te, vou te, vou te costas Vou te costas Olha, eu faço mamãe Eu me carinho, mamãe Vai baixinho, baixinho, vai baixinho Eu senti o swing assim, ó Olha aí, eu puxo o cabelo Tô tapa na bundinha Eu puxo o cabelo Tô tapa na bundinha Eu puxo o cabelo Tapa na bundinha Eu puxo o cabelo Agora bate com carinho assim, vai Olha, eu bato, mamãe Eu dou carinho, mamãe Eu dou beijinho, mamãe Eu dou carinho, mamãe Olha, eu bato, mamãe Eu dou carinho, mamãe Eu dou beijinho, mamãe Eu dou carinho, mamãe Quebra a porta, quebra a mão Quebra a porta, quebra a mão Eu quero ouvir! Fica caladinha, meu bem Fica caladinha, meu bem Fica caladinha, meu bem Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha, meu bem É de vez! Tchê! Não dá pra desfastar Sou louco por você E esse amor me faz Vocês me fazem viver Lembra aquela tarde de verão Em que você se aproximou Não consegui me controlar Fiz entregar o teu amor Meu amor Lembro do sabor da tua boca Quando a gente se tocou Não consegui Me amarrei Coisa linda Assim Toda essa loucura explodiu Quando a gente se abraçou Eu me entreguei Em nome do amor Toda essa loucura reuniu tudo que a gente já sonhou Todo mundo vê Como eu estou Tá legal, estações de ideia Simbora Não dá pra me espaçar Acende a luz e vai No meu bilhete Não dá pra me espaçar 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 Eu vou por você E esse amor me faz Contudo o sabor na tua boca quando a gente se tocou Não consegui me controlar Me amarrei no teu sabor No teu sabor Toda essa loucura explodiu quando a gente se abraçou Eu me entreguei em nome do nosso amor Toda essa loucura Isso é lindo, não é? Agora sigam a mãozinha em cima, vamos jogar aquele clima gostoso Ei! Como eu estou Não dá! Se eu morro por você Sinta a luz No meu, no meu, no meu Não dá pra descançar Não dá pra descançar Não dá pra descançar Eu quero ver essa voz linda Solta a voz, Salvador Vistações de 10 Só, galera! Não dá pra descançar Só, galera! Não dá pra descançar E esse amor Me faz Me faz viver Não dá pra descançar Não dá pra descançar Não dá pra descançar Não dá pra descançar E esse amor Me faz Vocês me fazem viver 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 Yeah, yeah, yeah Se for Frank, 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 Frank Frank, Bahia, Gravações O Estourado de Itabuna Eu sou a sucesso, moçada! Eu sou a sucesso, moçada! Eu te bote dos papas! Fica menina bonita Mas o seu medo Me faz Me faz Entra no compasso da dança E pensa comigo E não consegue parar E jogar o corpinho Para a frente Eu disse Jogar o corpinho Para a frente Eu disse Jogar o corpinho Para a frente E o miserinho Vai pra trás, meu bem Essa é a dança E a dança Agora mexe o corpinho Se você gosta Só de dentro Bota, tira, tira Bota, 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 tira Não tiro não Não tiro não Não tiro não Não tiro não Fica morena Fica morena Tanta parceira, engraçadinha Venha mexendo pra frente e pra trás Vem com o tiripote que é gostoso e satisfaz Vem calor, linda, vem calor, linda Tanta parceira, engraçadinha Venha mexendo pra frente e pra trás Olha o tiripote aí! Bate, 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 bate Ba, chiri, chiri, ba, chiri, 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 chiri Bate, 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 bate Tantino, 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 vai Ba, chiri, ba, chiri, ba, chiri, ba, chiri, ba Ba, chiri, 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 chiri Bate, 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 bate Não tiro, não Vamos, mano, mas bota a sua ideia, Marcinho Marcinho O maior sucesso do Brasil inteiro Todo mundo do Marcinho Cadê a torcida do Bahia? Cadê a torcida do Vitória? Dá-lhe, Biriba! Bota a mão sem cima, assim A sonha dos perros vai passar Rasga! Quem sabe quanto é um sucesso? Comida sim! É que eu te quero toda, eu te quero só pra mim Não me despreze tanto, não me trate mal assim É você que eu amo, é só você que eu quero Nem você quebrar é o que eu mais veneno Nem eu te quero toda, eu te quero só pra mim Não me despreze tanto, não me trate mal assim É você que eu amo! Agora eu estou doido com o seu bar de roda Aqui já virou moda O povo todo quer sentar E na roda, desculpa Bote o tempo na viola A churinqueira tá gostosa E com a churinção E você já quebrou, você já se voou Agora mexe pra mim! Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Cámara, cá, cá, cá Cámara, cá, cá Comiça, comiça, comiça Me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa Me deixa, me deixa, me deixa, me deixa E a viola me chamou pra madiar Eu tô indo, tô, tô indo Eu tô indo, tô indo Eu tô indo, tô indo Eu tô indo, tô indo E a viola me chamou pra madiar Tô indo, 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 tô indo Esse é o novo sucesso dos Mambas, comigo assim O meu sucesso tem aquele poder, bandeiro, estrutura e marcação A sua inteira tá comendo no centro, o povo todo vai cantando esse refrão O meu sucesso tem aquele poder, bandeiro, estrutura e marcação A sua inteira tá comendo no centro, prepara a estação E a viola me chamou pra padear, pra cima, pro lado Tô indo, 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 tô indo Chegou a hora, se joga, vamos embora Ouça o som da viola, vinha comigo sambar Aqui nos campas, todo mundo se arrepia Caja nessa folia, vem comigo requebrar Chegou a hora, se joga, vamos embora Ouça o som da viola, vinha comigo sambar Aqui nos campas, todo mundo se arrepia Caja nessa folia, simbora E a viola me chamou pra padear, pra cima, pro lado Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo E a viola me chamou pra padear Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo E a viola me chamou pra padear, pra cima, pro lado Rasga! Valeu, estações de 10! Até o próximo domingo, valeu, valeu! Valeu, estações de 10!